Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de guia de usados aqui do Autos TV. Eu sou Marcos Camargo, vou mostrar para vocês hoje todas as dicas de manutenção e um guia de compras para o Chevrolet Onix da primeira geração, 2013 até 2018 e ele continuou até 2021 como Onix Joy, com motor 1.0 aspirado. Então se você quer saber tudo sobre esse carro, vou explicar aqui no meu canal, no Autos TV. O Chevrolet Onix primeira geração, esse meu guia de usados vai mostrar tudo sobre esse hatch compacto que sempre fez muito sucesso no Brasil. A estreia dele foi ali em 2013, ele era modelo 2013 quando ele chegou. Esse carro tinha muita modernidade na época, o interior amplo, é o primeiro com multimídia do segmento de compactos aí, né? Tinha motor 1.0, 1.4, depois em 2017 ele teve um facelift que ficou com esse visual bem mais bonito. Esse carro é feito sobre uma plataforma chamada plataforma gama, que significa Global Small Vehicle Platform, que é veículo global pequeno, né? Plataforma de veículo global pequeno, compacto. E esse carro durou ali, ele estreou em 2013, facelift em 2017, 2018 ele ainda estava lá, em 2019 entrou o novo Onix, que é outra plataforma que não tem nada a ver com esse carro, e aí eles mudaram de plataforma de base e essa geração ficou como Onix Joy até 2021. Esse carro ainda é fabricado na Colômbia com esta plataforma, com essa base aqui. Nesses guias eu não fico falando muito de desenho, né? Mas até hoje, se você for comprar esse carro, eu acho que ele ainda tem um desenho atual, né? Esse capô que é mais baixo, com o farol que é bastante amplo, esse farol dele é amarelo, é halógeno, eu não gosto muito, eu acho que ilumina mal, né? Essa versão aqui, LT, tem calotas, já foram substituídas aí, né? E como eu falei, ele é fruto do facelift. Mas é um carro hatch, compacto, né? As linhas dele ainda são atuais até hoje. Eu acho um dos melhores carros desse segmento pra comprar. Aqui na traseira, esse embleminha aqui da versão, né? O LT. Esse carro tem alguns acessórios que não são originais, como você tá vendo aqui. Eu já comprei assim, o escapamento ali, o ex-dono colocou uma boca maior, colocou um engate, coisa que eu também não gosto muito. Mas nesse facelift que ele teve, ele mudou o arranjo aqui das lanternas, além de ter mudado a frente, né? E por dentro é um carro até que aproveita bem o espaço dele. Ele não é muito grande, mas ele tem ali um entre-eixos, medidas ali muito parecidas com outros do mesmo segmento. Ali com a HB20, com o Gol, que são os concorrentes dele, né? Por exemplo, 2,55 de entre-eixos, 1,73 de largura, 1,47 de altura. E também o comprimento tá na média aí dos outros concorrentes do mercado. Bom, tá aí apresentado, né? Você já deve ter pesquisado na internet, por isso que você chegou aqui no meu vídeo. A gente vai partir pra uma parte importante do vídeo, que são os pontos positivos e os pontos negativos. Mas de onde que eu tiro essa informação? Eu faço uma pesquisa na internet, ali com donos, em fóruns, né? Vou pesquisando justamente pra fazer um levantamento do que é o mais importante pra esse carro. Então a gente vai partir pra pontos positivos, pontos negativos, depois eu vou te dar um guia do que você precisa olhar quando você for comprar um Chevrolet Onix, principalmente 1.0, com câmbio manual. E claro, um da primeira geração, como esse aqui. Pontos negativos com Onix de costas, né? Como eu sempre costumo fazer aqui também. Pontos negativos do Onix pra você já ficar ciente, tá? No meu uso e do que eu pesquisei, que os donos falam também, tá? Desgaste acentuado do disco de freio. Disco de freio em pena, precisa ser substituído, tem que ficar atento. Bomba de combustível, ela além de requerer, assim, algum reparo, né? Precisa ficar de olho nela. Tem que tirar o tanque pra substituir. E a mão de obra é um pouquinho complicada. Barulho de acabamento interno, também acho que faz barulho mesmo. Borrachas com desgaste acentuado. É um carro um pouco baixo. Então em valeta, em lombada, ele raspa, às vezes, né? E ele também não tem a medição de temperatura do painel, que faz muita falta. Hoje em dia as montadoras estão tirando isso mesmo, mas eu acho que é muito ruim tirar isso. É um ponto negativo, porque na época dele, os outros concorrentes traziam esse item de série. Pontos positivos do Chevrolet Onix, primeira geração com facelift e motor 1.0. Um carro bastante estável, né? A plataforma dele é compacta, mas ele é um carro estável, altura boa, né? Então ele é bastante estável. É econômico também, eu faço mais de 11, faço 11.3 km na cidade com gasolina, sempre com ar, muito ligado. A manutenção dele é barata, tem muita peça, tem peça original fácil, tem peça de reposição fácil, tudo é barato. O ar-condicionado dele gela muito, que não é comum para carro 1.0, não rouba a potência do motor durante o dia e é um carro bom de revenda. Geralmente você anuncia o Onix, que é o que eu vou fazer na sequência desse vídeo, e você consegue vender ele muito facilmente. O Onix teve duas motorizações, como eu falei para vocês, 1.0 e 1.4. Esse daqui é 1.0, que foi aquela que mais saiu, né? É 1.0, flex, ele é quatro cilindros, oito válvulas, ele tem na faixa de 80 cavalos, 82, com 10 kgfm de torque. E esse carro interessante, que ele é 1.0 e ele já na evolução dele, ele ganhou a sexta marcha, que eu acho uma coisa muito legal, nesse carro, né? Isso melhora o desempenho e a economia de combustível dele, ó. O que a GM informa, eu vou falar primeiro que a GM sempre divulgou, o consumo com gasolina entre 8,5 e até 17 na estrada. Na minha média, eu não viajei com ele, mas já rodei bastante. Ele faz na média 11.3, depois no painel eu vou mostrar, com gasolina, comigo, né? E sempre com o ar muito ligado, 11.3. Com o etanol entre 7,5 e 10 km, ele vai muito bem com os dois combustíveis, ele nasceu flex, sempre foi flex e é um carro com a manutenção bem simplificada também. Por ele ser um quatro cilindros, o cofre até que é maior aqui, né? Tudo tá muito fácil, ó. Tô vendo cabo de vela, bobina, filtro de ar aqui desse lado, ó. Tem bastante espaço, fluido de freio, a parte da bateria, que eu também nem substituí, caixa de fusível, fluido de arrefecimento com vaso de expansão aqui, radiador, tudo é muito fácil. Esse carro ainda tem o tanquinho de partida a frio, eu uso gasolina nele, né? Gasolina nossa com quase 30% de etanol, aqui a válvulazinha pra manutenção do ar condicionado e não tenho queixas mecânicas, ele sempre foi, assim, um carro com muita robustez mecânica. Agora, ao longo da vida dele, ele foi envolvido numa polêmica, né? Ele zerou ali, ele foi muito mal no crash test, no teste de colisão em 2017, até entidades queriam tirar o Onix de produção e tal, mas ele foi mal avaliado, porém, o carro tem os dois airbags, ABS, tem os itens de segurança obrigatórios, mas o Latin NCAP avaliou ele muito mal. Não teve recall, não teve nada disso e a vida dele seguiu sempre com bastante sucesso. Bom, eu não gosto muito de falar de valor de carro, o pessoal sempre pede, ah, esse carro vale quanto? Esse carro é 2019 LT, com câmbio de seis marchas, a FIP dele é 54 mil e alguma coisa. A média de mercado é um pouco acima, 55 mil, é o preço da tabela ali, digamos, informal desse carro. E o preço que eu vou vender ali na faixa de uns 52 mil reais, um pouquinho abaixo da FIP, e agora a gente vai dar sequência no vídeo, mas o valor do carro na tabela oficial é esse. Marcos, vou comprar um Onix desse, o que eu tenho que olhar? Então, aqui vai o guia do que você tem que olhar, um checklist de Onix, de tudo que eu pesquisei aí pra vocês. O pessoal reclama muito que esse carro queima muita lâmpada. Eu, do tempo que eu tô com esse carro, não queimou nenhuma lâmpada, mas eu vou trocar por LED. Eu sei que é uma alteração não original, mas eu faço questão porque vai melhorar muito andar com esse carro com LED. Então, você vai pegar um, olha se todas as lâmpadas, as setas, as lanternas, se tá tudo funcionando de acordo. O pessoal reclama que esse carro queima muita lâmpada, parece um mal de Fiat, né? A Fiat também tem esse problema na linha do palio, do ponto, do ideia. O pessoal reclama que queima muita luz, né? Eu aqui, realmente, no Onix, não tenho essa queixa. Eu acho que ele vai muito bem nessa questão. Agora, outro ponto importante que você vai ter que olhar, que o pessoal fala bastante, tá aqui, ó. Desgaste acentuado de borrachas, né? O pessoal reclama que essa borracha aqui, eu acho que essa é nova, aliás, essa é original, né? Não tem o sinal de que foi trocado nem nada, mas geralmente dá desgaste. Vou ver até do outro lado aqui, porque eu confesso que eu não olhei. Vou ver aqui com vocês, vão ver juntos, se tiver desgastado, vocês já vão saber. Não, não tá. Essa é uma queixa também de carros de outras marcas, que a borracha dá uma esfarelada. Mas aqui você vai sempre olhar o desgaste pra ver se as borrachas estão boas. O pessoal se queixa, mas do que eu tô vendo aqui no Onix, é bom. Borrachas boas, se tá muito desgastado, é sinal de quilometragem também muito avançada. Tem que ficar de olho. Aqui tá perdendo um pouquinho da textura dela, mas ainda tá muito boa e vedando muito bem. Porta-malas dele, pessoal, é normal pra essa categoria, tá? Não tem nada de especial, não é grande nem pequeno, eu acho que é médio. A Mora também aprova aqui o espaço do porta-malas do Onix. O espaço dele aqui, eu acho que a porta também, ela tem um tamanho bom. Então, pra uma família, ele vai atender bem, ó, a Mora também tá aqui do ladinho acompanhando a gravação do carro. Essa versão de 2019, ela tinha mudado a padronagem dos bancos, que ele é meio couro, meio tecido, ó, tá vendo? Ele tá com o alerta da luz ligada, que eu liguei pra mostrar pra vocês. Bom, esse carro aqui no facelift, ele também deu alguma mudadinha. Como eu falei, ele foi o primeiro carro dessa categoria a ter multimídia como opção, num carro compacto, né? Num carro de entrada, nenhum da época tinha isso. O LT, ele é cinza com preto, ó, ele tem um tecido com plástico, é aquele plástico que risca, né? Bem fácil, isso é outra queixa. Dá uma olhada como é que estão os plásticos, né, do carro. Se tiver muito riscado, né, sinal também que o carro tem uso, muito uso. Esse carro aqui, meu, ele tem 120 mil quilômetros e é 2019. Mas ele não tem de motor nenhum barulho, de suspensão nenhum barulho e eu fiz algumas coisinhas. Eu vou contar pra vocês ao longo do vídeo. Vou ligar aqui o carro, ele tem alarme de série, né, o LT, chave canivete, alarme de série. Não é partida por botão, tem uns comandinhos aqui. Do volante, né, ó, vendo aqui, é o velocímetro digital, é analógico, é o conta-giros. Não tem o medidor, como eu falei lá, de temperatura. Ligando ele, não é barato. Então, se você for comprar um, você fique de olho nesses itens aqui que eu mostrei pra vocês. Carro sempre com direção elétrica, o Onix, muito moderno pra época, depois virou padrão também, né? Esse carro aqui, tá até desgastado o pomozinho do câmbio, eu até comprei outro pomo do câmbio, mas eu preciso descobrir como troca, ó. Ele tem câmbio manual de seis marchas, engates bem macios, típico de Chevrolet, câmbio de Corsa, câmbio de Meriva, câmbio de outros carros com esse motor. Ar-condicionado, manual, trave de estrava, tradicional de GM é sempre no painel. A abertura elétrica aqui da tampa do porta-malas, tá aqui, ó, identificado. E esse LT aqui, ele não vem com multimídia, ele vem com rádio Bluetooth, a MFM, rádio Bluetooth. Então, dá pra colocar só o Bluetooth e atender ligação. Dá pra também atualizar aqui e colocar uma multimídia desse tamanho. Tem molduras aí e multimídias que dá pra você fazer isso e fica, ó, muito, muito legal. Acho que eu não vou fazer, porque eu vou vender o carro, mas assim, fora isso, de comandos, eu acho o acabamento até legal aqui, cromadinho, cromadinho. Então, se você for comprar um, fique de olho nos desgastes, muito risco no painel, volante. Se estiver muito desgastado, é sinal de que a quilometragem pode ter sido adulterada. Sempre faça laudo cautelar. Também troquei o limpador, né? Detesto aquele barulho, que é coisa básica aí, de você comprar um carro, você vai trocar. Ele tem sensor de monitoramento de pneus, que é uma coisa incomum, e o odômetro dele é digital também. Ele tem o trip A, trip B, ó, tá vendo? A pneu, o prog, 20 km por hora, a 106 é a autonomia, a 11.3 é o meu consumo. Então, eu acho um carro bem econômico pro porte, pro motor, e por eu usar sempre o ar-condicionado no máximo. Eu gosto bem geladinho. Motor, gente, realmente é um carro com poucos ou zero problemas crônicos. Então, você vai ter que olhar o básico, né? Sempre com o motor frio, tá aqui a varetinha do óleo. Óleo é 5W30. Vê se tá no nível, vê se tá certinho. Não olhe com o carro quente, né? Não vai olhar em posto de gasolina, pelo amor de Deus. A gente, dando uma inspeção visual aqui, esse carro, ó, 120 mil km. Eu percebo que, apesar da quilometragem alta pra um carro de 4 anos, né, 2019, ele tem tudo ali, ó, mangueira. GM, eu vejo as coisas ali, a Sedelco, eu vejo coisas, ó, GM aqui, ó, nas bobinas, ó, tá vendo? A GM, tudo foi... Se foi trocado, foi trocado por peça original. Então, a pessoa de quem eu comprei, falou, ah, não, eu sempre revisei bem, realmente, o carro tá bem revisado. Não tem problema mecânico nenhum. Mas o que que você vai ter que olhar ali pra comprar o seu carro? O básico, tá? Vê se tem o óleo, né, o nível de óleo. Vê se tem vazamento aqui por cima, que é crônico de GM, ó, esse tá limpinho, sequinho. Óleo trocado, já troca, troca o filtro também, não economize nisso. É uma coisa bem simples e vê o nível ali dos fluidos, né, do arrefecimento, ó, tá aqui. Inclusive, parece que tá... não, não tá. Tá perto do nível do mínimo, dá pra completar, tá até um pouquinho sujinho, dá pra fazer essa limpeza. Fluído do freio também, DOT 4, tem a indicação aqui. Mas você vê que é tudo bastante simples e vê se a bateria tá carregando legal. Se tiver pesada a partida é porque a bateria tá indo pro vinagre. Talvez você precise comprar. Agora, uma coisa que surpreende muito nesse carro é o preço das peças. Eu vou falar o preço das peças de manutenção corriqueira dele. Você vai ficar surpreso. É barato manter um carro como esse rodando com peça original. É uma boa surpresa. Volta pro motor. O nosso 4 cilindros 1.0 bebe óleo 5W30, tá? Esse óleo, pra você trocar, sempre troca com o filtro. Óleo e filtro, R$170,00 ali a marca Acedelco recomendada. Vai ter similar, mas ó, R$170,00 troca de óleo e o filtro. Se for trocar filtro de combustível, de ar e de óleo, junto com o óleo, vai ser R$250,00, tudo original. Não é caro, né gente? Outra coisa, suspensão. Primeiro, quando você for olhar um carro desse pra você comprar, lembra que ele é um pouco baixo. Então, eu vou te dar uma dica aqui. Vem aqui embaixo dele e olha se tá muito raspado ou detonado. Isso aqui tem umas raspinhas, mas não tá muito, até o defletorzinho tá no lugar. Se ele não estiver no lugar, se estiver muito ralado, é que a pessoa não é muito cuidadosa com suspensão. Mas olha o preço de itens de suspensão, só pra você ter uma ideia. Um kit com quatro amortecedores desse carro original, R$1.800,00. Se você for comprar um de marca boa, de marca boa, de reposição, R$1.300,00 um Cofap. Só o dianteiro, R$1.200,00 o original também. Bieletas, buchas, que são comuns de desgaste, também são peças muito baratas nesse carro. Voltando pro motor. Eu recomendo, se você for comprar um carro desse, se não tiver o histórico, faz essa troca. Faça isso pelo carro, que ele vai ficar bem feliz e você também vai ficar tranquilo. Correia, correia dentada, tradicional. R$120,00 a original, tá? Kit de velas, tá? As velas ali do carro. Kit de velas original, R$77,00. Uma NGK, R$50,00. Cabo de vela, R$220,00. Achei esses, ó, esses quatro cabos aqui, ó. Cabo original, R$220,00 ou R$120,00 de marca boa. Então, compre sempre de marca boa ou compre o original, que eu acho que o preço realmente é muito bom. Uma coisa que eu fiz nesse carro que eu troquei foi a embreagem. Ela tava pegando um pouquinho. Comprei a embreagem original. Eu paguei R$600,00, comprei em São Paulo, na Ascioli, não é propaganda. Eles têm preço bom lá. R$600,00 original. Uma Look, R$560,00, que é marca boa, mas R$40,00 vai na original. Outra coisa, bomba d'água, né, que é uma coisa comum no Brasil, R$320,00. Só pra você ter ideia, original. Uma Nakata, que é de marca boa, R$125,00. Outra coisa muito comum aqui, bomba de combustível, né, só pra você ter uma ideia. É uma das peças mais caras, tá? R$760,00 a original, mas uma Bosch, que é marca muito boa, R$370,00. O pessoal reclama muito de freio. Eu também fiz o freio desse carro. Eu troquei disco e pastilha. É lógico, disco aqui e pastilha, só adianteiro. Eu paguei aqui, quer ver, ó, R$305,00 no disco original. Tem de marca boa, Fremax, R$170,00, quase a metade do preço. Pastilha original desse carro, paguei R$65,00. Então, é realmente muito barato. E não tem queixa, né, não é um carro que tem, putz, esse carro esquenta. Ah, esse carro vaza óleo por ali, esse carro tem um problema crônico, esse carro tem problema elétrico crônico. Não tem. O Onix realmente surpreende que o preço das peças é acessível e toda a manutenção que eu fiz desse carro, ó, eu troquei a embreagem, eu troquei disco e pastilha e esse carro estava na traseira, muito cansado, eu troquei as molas também, não achei caro. Tudo, peça original, foi o que eu gastei para deixar esse carro inteiro. Então, realmente, me surpreendeu bastante o preço das peças, muito bom. E o carro, a entrega dele para os dias de hoje, onde tudo é muito caro, eu acho que vale a pena e cabe no orçamento de muita gente. E aí, tá gostando? Agora a gente vai dirigir o carro, vou falar um pouquinho de suspensão, de motor, de desempenho, a minha experiência de uso. Todos os carros, quase todos que eu faço guia de usados aqui no canal, são carros que eu compro, depois eu vendo. Então, faço a manutenção, tiro um pouco das minhas impressões, depois eu vendo, lógico, ganho com isso também e aproveito, como eu tenho o canal, para fazer o vídeo aqui para vocês. Então, se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa aquele comentário, aquele like, aquele joinha, vai me ajudar muito a crescer o canal aqui, impulsionar o meu trabalho. O Autos TV tem mais de 200 mil inscritos, que eu cheguei agora, janeiro de 2024, e mais de um milhão e meio de visualizações no YouTube. Segue também o Instagram do canal, que é arroba Autos TV no Insta, lá tem tudo de novidades, notícias do mercado automotivo, e eu falo lá muitas coisas, e para os lugares onde eu escrevo, onde eu trabalho, eu também falo sobre o meu dia a dia lá. Então, se você acompanhar no Instagram, eu vou ficar muito feliz. Obrigado mesmo. Dicas finais aqui, tá? Prometo que tá acabando. Tá um pouquinho escuro esse carro, eu comprei com isso filme escurão, que eu não gosto muito, mas eu vou deixar assim mesmo. Bom, aquela inspeção visual, é sempre bom se você for olhar o carro na casa de alguém, sempre fica atento se o carro tá com o motor quente. Se o carro tiver com o motor quente, é um mau sinal, que a pessoa ligou o carro antes, pra ele não, né, de repente não falhar e tal. Sempre peça pra ver o carro com o motor frio, isso é muito importante, tá? Vai ver o carro na casa de alguém, numa loja, carro com o motor frio. Veja se aparece alguma luz de alerta, aquela luz laranja de GM, de injeção, é clássica. Mas nunca é nada complicado, né, de alguma alteração ali na injeção do carro. Então, é sempre bom que não esteja acesa, significa que a pessoa usa combustível de boa qualidade. Aqui tem muita luz espia, né, ali ó, você vê a do freio de estacionamento, do cinto e da luz. As luzes da GM Farol sempre estão por aqui, né? Então, sempre confira se as luzes estão de acordo. Dá uma olhadinha no odômetro, no laudo cautelar, se tem. Se não tiver, mande fazer o laudo cautelar, pra você ter um carro sabendo exatamente qual a quilometragem que ele tem e se o estado geral condiz com o que a pessoa tá falando pra você. Bom, pessoal, aquela dica de novo. Vai comprar um carro usado, vai ver o carro na casa de alguém ou numa loja, peça pra andar no carro, pelo amor de Deus. Não vai comprar carro sem andar no carro. Se a loja de, né, eventualmente loja, agência, concessionário, puta, mas tá muito longe, não dá pra tirar, o carro é bom, eu garanto, não compre. Se a loja falar, não, faz o teste, ó, vai até ali na frente e volta, não compre. Faz teste andando no carro. Pega lá, fala com o vendedor, você quer me vender mesmo? Você paga do bolso ali, põe 30 reais, 20 reais de gasolina, pra você andar um pouco e sentir o carro. Você precisa testar o carro por inteiro, o carro usado que você compra, teste tudo. Funciona o vidro elétrico? Tem ruído? O som tem? Tá funcionando? Tá funcionando o desembaçador? Tá funcionando o ar? Tá gelando bem? Sempre tire essa dúvida, sempre faça tudo no carro antes de você comprar. Não vá se deixar levar pela ansiedade. Não seja ansioso na hora de comprar carro. Bom, gente, aqui, Chevrolet Onix, como eu falei, eu troquei a embreagem. Tá uma manteiguinha, ele tava um pouquinho difícil de troca de embreagem. Esse carro tem aquele travamento automático. Eu tô numa rua aqui, pertinho de Paralelepípedo, onde você vai ouvir muito bem. O ideal é abrir o vidro e ouvir se tem barulho de pinça de freio, que é comum nesse carro, pra ver se tá fazendo aquele barulhinho da pinça vibrando. Já que o disco empena, não funciona muito bem, tende a quebrar, fica de olho nisso. E acelera, vai andando. Ele tem como característica ele ser um carro um pouco baixo, então ele pode dar uma raspadinha, como eu mostrei pra vocês. Se for um carro muito malhado por baixo, a pessoa não é cuidadosa. Esse aqui tá com 120 mil quilômetros e tem um ou outro, uma raspadinha ali, então tudo bem. É aceitável, né? A gente vai andar aqui subindo essa rua de Paralelepípedo. Vou contar mais alguns aspectos pra vocês, mas eu acho que o motor dele 1.0, na faixa de 80 cavalos, tem um rendimento muito bom. Eu troquei também o limpador. O limpador é caro pra trocar, viu? Bem mais caro que dos outros carros, acho que ele varre muito bem toda a área do para-brisa. Então se tiver ruim, como aqui chove muito, precisa trocar também, não é baratinho. Tem muita gente que se queixa na internet falando de ruído do carro, de barulho. Esse carro, como eu falei, tem a quilometragem até mais alta, mas não tem barulho dentro de acabamento, de nada. Mas fique atento aos sinais, se tiver barulho de desencaixe, principalmente aqui do porta-luvas, que é plástico com plástico, já é um ponto de atenção. Desgastes ali de plástico também, muito riscado. A GM usa esse plástico que risca só de olhar desde a época do Celta. Então tem que ficar de olho também. Mas vai andando e vai testando. Seta, funciona, tá tudo bonitinho. Aqui ele tem o computador de bordo que é legal, testa, vê se funciona. Esse tem o rádio com aqui o comando no volante, com bluetooth, funciona também. O volume aumenta, diminui. Fique sempre atento a tudo isso. Veja o engate do câmbio, se tem alguma marcha arranhando, um pouco difícil. Se a embreagem está muito ali baixa, sinal de que tem que trocar. Mas isso é, o que eu estou falando é tudo básico, não é de Onix, tá? É de qualquer outro carro que você for comparar. Às vezes é, vou comprar um da categoria HB20, C3, Gol, Voyage, né? O que você achar palio, fique atento aí. Ford Ka também, qualquer carro dessa categoria tem que ficar de olho. Bom, esse carro, como eu falei, ele é 1.0, 80 cavalos. É claro que ele não vai ter um desempenho de 1.0 aí, 3 cilindros mais moderno. Que é um carro mais aliviado e que tende a vibrar muito. Esse carro, ele tem os 80, é suficiente para ele, mas ele é muito suave de funcionamento. Eu prefiro o carro com motor 4 cilindros do que 3 cilindros. O Onix atual é só 3 cilindros, eu prefiro esse. Inclusive, eu acho que esse aqui é melhor feito, mas bem construído, mais sólido do que a versão atual do Onix. Vai andar, fica de olho em barulhos, né? De suspensão, algum ploc-ploc, algum barulho de amortecedor que está desgastado também é importante olhar. Passei no buraco, vê se surge algum ruído. Mas ele é um carro bastante estável, né? Direção muito levinha, um carro bastante estável para você guiar. Mas não deixe de fazer esse teste quando você for avaliar um carro para comprar. Ande, ande bastante, dê uma pensada melhor. Não compre carro na ansiedade, que esse é o pior erro que você pode cometer. A ansiedade para comprar um carro e a ansiedade para dirigir também, que atrapalha muito. O motor tem um escalonamento de marchas bem tranquilo, né? Terceira, rapidinho você está na quarta, rapidinho você está na quinta. E ele tem a sexta marcha também, que é um overdrive, pouca força, mas que traz muita economia de combustível. Ele realmente é bem econômico. Eu fiz 11.3, mas eu também não peguei estrada nenhuma vez com esse carro. Não usei ele para isso. Então, ele ficou na média da cidade ali de consumo, mas eu acho um consumo bom também. Consumo bom, visibilidade boa e principalmente essa solidez mecânica do Onix, que acho que é um ponto a gente destacar. O teste que você for fazer, vá andar na avenida também, não fica andando só na rua. Estica um pouquinho a marcha do carro, dê uma aceleradinha nele, vá além da terceira marcha. Teste de carro é teste de carro. Teste de frenagem do carro também, de aceleração. Tudo tem que estar condizente, mesmo sendo um carro usado, tá? Vamos ver como é que ele está freando. Está freando muito baixo, se tem ruído no freio. Principalmente com ele frio é que você vai perceber se tem ruído no freio. Então, tem que ficar também de olho nesses pontos aqui. E vamos para uma avenida, né? Seis marchas é para a gente usar as seis marchas. Os primeiros Onix, o pessoal reclamava muito. Então, os 2013, 14, acho que até 15, eram cinco marchas. Depois, não sei se era opcional ou se virou de série, o câmbio manual de seis marchas e o automático de seis marchas também. Então, você vai andar, já estou na quinta. Tudo bem que São Paulo é 50 por hora de velocidade, que é uma vergonha, né? Mal dá para pôr a quinta, mas coloca a sexta marcha. Ela é um overdrive, ela não tem potência praticamente. Overdrive é uma marcha extra, né? É uma sobremarcha. Então, ela não tem aquela mesma potência. Vai olhar também, vai andar com o carro, né? Numa avenida, ver se o carro está desviando de trajetória, que pode ser desgaste de pneu, alguma coisa de suspensão que não está legal. Tudo isso é teste que você vai fazer na hora de comprar um carro. Mas tudo é... São coisas básicas. O que é específico, eu já mostrei para vocês lá. Mas teste aí as seis marchas do carro. Muito bem. Vocês viram aí que é um carro bem polivalente. Eu realmente me surpreendi muito com o Onix. Eu nunca tinha tido. Esse é o primeiro que eu tenho. E eu fiquei muito surpreso porque ele é um carro robusto, confortável e econômico. E o desempenho eu não achei ruim, não, para um motor 1.0. Bem melhor do que os 1.0 da primeira geração, de Corsa, de Palio. Eles aqui são bem melhores, bem mais evoluídos. E um carro com a manutenção sem surpresa, sem problema crônico. Aqueles cuidados básicos que a gente tem que ter no Brasil, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. A gente se vê em mais vídeos aqui no Autos TV. Autos TV, lançamentos, guias de usado, parte mais técnica também. E você me acompanha lá no portal R7, lá nos feirões Autoshow, no autoshow.com.br. Na revista O Mecânico e na revista Carro. Aqui no meu canal e nas redes sociais. Tem o conteúdo em todas elas. Você quer ser parceiro do meu canal? Entra lá no Instagram, arrobaautostv no Insta. Manda um direct lá que a gente responde. E a gente pode, de repente, colocar a sua empresa aqui para ser divulgada no Autos TV. Obrigado. Até mais.